Eu sou o daimo, eu sou o sol, eu sou a luz Estou aqui para lhes dizer, meu irmão abraça o coração Estou aqui para lhes dizer, meu irmão abraça o coração É no coração que está o segredo de toda essa união A união é fundamental para encontrar com o ser total A união é fundamental para encontrar com o ser total E este ser é para ser distribuído como o que é pequenos graus E este ser é para ser distribuído como o que é pequenos graus Estes graus são como sementes, eu as tiro do meu coração Estes graus são como sementes, eu as tiro do meu coração E aí virei em jardineira e este mundo é o meu salão Este é o salão dourado, meus irmãos prestem bem atenção E é aqui dentro deste salão, onde podemos firmar esta união E é aqui dentro deste salão, onde podemos firmar esta união A união é fundamental para encontrar com o ser total A união é fundamental para encontrar com o ser total